E aí pessoal, beleza? Colust de volta com vocês aqui hoje em The Witcher 1 para mais um episódio da nossa série, então vamos lá galera continuar aqui, já vamos dar uma olhada no jornal aqui né, no journal, para ver aonde está né, qual será a nossa próxima missão. Vamos lá, a grande fuga depois de deixar os esgotos, preciso ver com o Getro para pegar as minhas coisas, muito importante, vamos dar uma olhada aqui nas próximas missões, preciso falar com a Esgrimissa que teve a espada do bruxo, preciso procurar pelos membros da Salamandra, devo falar com o Getro. Bom, então vamos conversar com esse cara logo, deixa eu ver aqui, até estava aqui a rota no mapa, já que tem várias missões que levam a gente lá, vamos logo lá então, eu acho que eu estou indo no lugar errado né, deixa eu ver isso de direito, droga, isso, descer aqui e virar a esquerda. Bom, vamos lá galera, estou voltando a gravar The Witcher 1 cara, ops, fazia um tempinho que eu não gravava The Witcher 1, estava meio sem tempo, aaaah. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, bom, não dá pra gente entrar aqui no hospital por enquanto, mas não era o nosso objetivo mesmo, então, tanto faz, deixa eu ver se tem como eu te passar por aqui, tem, beleza. Bom, como eu estava dizendo galera, fazia muito tempo que eu não gravava The Witcher 1 cara, estava meio sem tempo e tal, e agora arrumei um tempinho, voltei a gravar a série, então vamos lá, eu acho que é aqui né, ou não, ou é pra cá. E aí, vamos ver. É, eu acho que é aqui mesmo. Vincent, não. Vamos lá com ele então. Você matou a coquatriz, em nome do King Faltest eu lhe dou uma desculpa oficial. Finalmente, essa absurdidade é terminada. Pegue seus propostos do tronco antes de eu vendê-los. E lembre-se da recompensa na cabeça da coquatriz. Vincent fica muito emocionado sobre os trofes. Ah, eu posso finalmente relaxar. Eu vou inspeitar o que nós temos confiscado aqui. Hum, boa qualidade de equipamento. Beleza. Bom, podemos pegar as nossas coisas né, eu acho que está ali naquele baú. Deixa eu falar com ele de novo. E aí, vamos lá. Por que o professor foi liberado de prisão? Ele tem amigos poderosos. Deixa isso ser um parágrafo. Não se engança aqueles mais poderosos que você. Eu deveria ser como os guardados. Eles liberam criminosos quando alguém shakesou a coin pouch. Ei, você ainda está observando. Além disso, alguém bailou ele. Completamente legal. Quem foi esse benefacto? Não ideia. O dinheiro foi transferido de Vivaldi's Dwarven Bank. Impossível para o tráque. Impossível para o tráque. Impossível para o tráque. Eu poderia ter problemas falando assim. Até mais. Bom, o maluco está bêbado pelo visto, né cara? Mas de boa. Vamos ver aqui no depósito. Isso aí, velho. Finalmente. Vamos pegar tudo. Dá uma olhada aqui no inventário. Espada de aço. Espada de prata. Beleza. Temos as duas espadas agora. Isso é bom. Mais alguma coisa aqui para a gente equipar? Parece que não, né? Por enquanto, é isso. Firmezinha. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no journal. Caraca. Vamos ver aqui. Putz. Onde a gente vai arrumar isso aqui, cara? Onde para caramba? Deixa eu ver que eu acho que tem que falar com esse Vicente. Alguma missão ou não? Você está livre. Mas você ainda precisa observar a quarentena. Quer dizer? Não deixe o quarto do templo. Você deve ser brincadeira. Não deixe uma olhada aqui, Vicente. Não ouviu você dizer que todos são igual. O que é, Vicente? Eu posso provar que eu matou a Cacatrice. Impressione. Isso é uma recompensa de 400 Orin. Bem-deserved. Como está a investigação de Salamandria? Patiência, Vicente. Tudo vai ser explicado hoje. Alguma forma que eu posso ajudar? Onde? Estava limpa. Fique os coitados e os raros. É um caso sensível que não precisa de sua arma. Acontece. Os coitados. Você não quer ir lá nem? É uma operação secreta. Como você acha que eu vou? Com um time de deusseco-atrem, com um armado de pérolas e um esforo? Jogler? Relaxa. Eu não sou um rookie. E tenho algumas coisas na minha cabeça. Sem dúvida. Quer dizer? Hum, não importa. Tenha um bom tempo hoje. Encontre sua liberdade. E talvez amanhã eu vou jogar Javid na placa. Até mais. E deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele falou um lance de armazém. Talvez valha a pena verificar o que pode acontecer no depósito do subúrbio à meia-noite. Óbvio. Tá, temos aqui Vivaldi, um suspeito. Tá, a gente falou com o Jetra, mas, cara, eu vou até falar com ele de novo. Oh, eu sinto que eu poderia ser um lance de armazém. Tá loucão na erva. Ahn, tá, temos que conseguir esse item. Esgrimista e... Beleza. Bom. Vamos conseguir esse... Pista, que não sei que item é esse, para o Jetro. Deixa eu ver se não tá de madrugada. Porque se estiver próximo da meia-noite eu vou... Tentar chegar lá no armazém para a gente ver o que vai rolar de treta lá, né, velho. Em questão da salamandra. Tô curioso, cara. Tô bem curioso. Deixa eu ver se a gente tá indo no lugar certo. Ahn, estamos. Vamos voltar aqui pelo... Pelo hospital. E agora temos que ir reto. E, galera, eu tava... Eu vejo nos comentários, eu leio todos os comentários que vocês deixam aí. E eu vi o pessoal agradecendo, né, cara. Por... Eu estar trazendo o The Witcher 1 pro canal e tal. Porque muita gente que fala, pô, gostaria de ver a história, mas não tenho paciência de jogar o jogo. Então, cara, eu fico muito feliz, né, que... Eu estou trazendo a série pra vocês. Que vocês estão gostando da série. Isso, cara, é muito importante pra mim. E realmente fico muito feliz e... Muito obrigado a todo mundo aí que acompanha a série e que sempre dá o apoio pro canal. Valeu mesmo, galera. Tamo junto, cara. E vamos seguir aqui. Incrível. Os postos de Zima são ruins, mas... Eu acho que é pra cá. Deixa eu ver... Hum... Será que é aqui? Hum... Não? Ué... Acho que é aqui, né? Pousada. Beleza, tá. Precisamos conseguir do Feast Tech. Eu nem sei o que é isso, cara. Aonde que eu vou conseguir isso? Tá nóis. Bom, tá marcando aqui, né? Eu não tô louco. É, tá marcando aqui. Bom, vamos lá. Eu vou tentar conversar com as pessoas, né, com os NPCs que estejam... Com a cor verde. Tipo a garçonete e o dono do bar. Bem, bem. A cor verde. Bem, bem. A cor verde. A cor verde. Você está fora do circo? Não. A cor verde. Mas eu entendo que eles estão procurando por você. A cor verde. Um bom cara. O que eu posso te dar? O que é com todo esse betting? Comunidade de pessoas. A cor verde. 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 Especialmente se divertindo, enquanto os garçons desligam. Tá bom, não é esse cara, vamos ver com uma garçonete. Olá, você gostou de comer? Ou você tem outra razão de vir? Que outra razão? Tem um quarto confortável, o que será? Geraltão é foda, né? Mulherada não resiste, cara. Ai, caraca! Muita razão do que é uma rosa de morte. Os garotos lutam com os outros. Algumas pedem sobre o resultado. Às vezes, eles batem os visitantes. Todos juntos, boração. Tchau. Geralt, foram anos. Eu não podia acreditar Zoltan quando ele disse que você tinha voltado. É eu, Munro. Exiles, a guerra. Você, Zoltan, e eu ajudá-los. Você deve se lembrar. Como é a vida? Não se preocupe. Eu tenho um bom trabalho. Como um bãozinho? É um bom? A gente se torne coisas entre eles. É um lugar quieto. Não se preocupe em suas próprias nens. Eu vou encontrar você depois. Galera, que droga, cara. Sério. Porque tá marcado aqui, meu. Só que, cara, não tem nada aqui, entendeu? Pode ser o seguinte, que isso apareça em algum horário específico. Tá vendo? Não tem nada, cara. Vou até olhar de novo aqui. Não, missões. Vamos lá. Preciso conseguir... Fistek. Cara, que porcaria de Fistek é isso, cara? Vinho... Meu, deve ser algum desses itens. Não é possível. Eu tenho medo da tradução do jogo estar errada, entendeu? Eu não sei o que é fista aqui também, tem isso. Pode ser que os caras não traduziram essa palavra e aí... Teja alguma coisa que o cara vende aqui na taverna e tal e aí eu não consigo... É... Saber. Esse é o problema. Que droga. Bom, tendo em vista que ele estava bêbado, eu acho que é isso, mas enfim... É, eu não vou ficar me aprofundando nisso, porque eu também não sei o que é essa palavra. E eu vou tentar descansar agora até a meia-noite e fazer aquela outra missão. Vamos conversar aqui com o cara. Beleza. Eu vou descansar até a meia-noite agora. E vou... Opa, temos talento para distribuir, não redistribuir. Beleza. Vamos lá, força. Está completo. Vou botar um aqui. Não. Putz, não temos aqui o talentinho de prata, né? Que droga, cara. Inteligência. Não, nossa build não é de sinais. Deixa eu ver aqui. Valeu, diabos. Estou colocando aqui. Prata. E é isso. Beleza. Bom, vamos lá. A meia-noite está até a meia-noite. Isso aí. E agora a gente faz aquela missão lá que o cara disse que... Rodaria um papo no armazém à meia-noite. E que não era para a gente ir lá com a nossa espada. Mas óbvio que a gente vai com a nossa espada, né, cara? Ó, tem um maluco aqui, velho. Ó, tem várias pessoas aqui agora, cara. Deixa eu conversar com esses caras aqui. O que você quer, freak? Eu tenho algumas perguntas. Você não tem a mais ideia de falar com o freak. Um, um palavra, e antes que você acima a três, você vai enfrentar um dozena heartened assassins. Você vai morto antes que você acima a três. Bem, a cub grãs, mas ele batea. Eu poderia usar alguém para o trabalho de corpo. Eu despeio sua sorte. Contem-se, wolf cub, é o privilégio das prudentes. Em todos os outros, é um signo de jovem e ignorância. Eu peço na sua juvenilha. O que você não quer? Ah, como é que as coisas? Os velhos têm wings. Beleza, Wichel. Beleza. Bom, temos o Coleman, o dono, a garçonete. Honrado. Adeus. Cara, eu nem sei se a gente tirou a espada certa nessa bagaça, velho. Agora foi certo. Deixa eu ver. Vamos tudo com um morcego, cara. Um morcego gigante. Vamos lá, bichão. Pôr o ataque mais forte. A gente tá na espada errada, né, cara? Puta merda. Não, 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 não. Sai daqui, velho. Como que pega a outra? Aí. Caraca, galera. Tá cheio... Meu. Cheio de bandido aqui, velho. Caraca, vamos ter que meter o pé. Vamos ter que meter o pé. Bichão é muito forte, cara. Bichão é muito forte. Na moral. Bichão é muito forte, cara. Vamos ver se ele cai. Não, velho. Derrubei o maluco ali. Mete porrada, velho. Galera. Nossa, velho. Geral aqui é inimigo. Deixa ele se matando aí, porque a gente vai acabar morrendo nessa bagaça. Eu vou meter o pé daqui. Bom. Que merda. Olha a nossa vida, cara. Estamos bem, bem machucados. Isso é ruim, hein? Deixa eu ver se tem poção aqui que recupera a vida. Álcool, não. Cuxa de galinha deve recuperar, né? Aí. Uma coxa de galinha. Deixa eu ver aqui no mapa. Aliás, tem que marcar a missão aqui, né, velho? Cadê? Aqui. Hum, estamos partindo, velho. Meu medo é o seguinte, galera. Se a gente tiver que... Meu. Enfrentar algum inimigo ali, a gente vai estar muito, muito fraco, cara. Isso não é bom. Porque a nossa vida está muito baixa. Deixa eu colocar aqui mais alguma coisa no inventário para recuperar a vida. Tem coxa de galinha, cara. Tem uma poçãozinha aqui, não? Cadê a poção da nurinha, velho? Que merda, cara. E agora, hein, galera? Vamos comer no batata doce aqui. Vou ficar monstro, velho. Olha lá que o monstro está saindo da jaula. Cara, que droga. Eu acho que é aqui, né? Ah, sai daqui, velho. Seu puto. Estamos sem vida já. Caraca, velho. Como assim? O maluco nem acertou a gente. Beleza. Vocês viram, hein, galera? O cara nem acertou a gente, velho. Meu, tipo, o maluco estava meio que parado. Imóvel. De repente, a nossa vida desceu. E desceu muito, cara. Caraca. Agora eu vi vantagem, hein? Está louco, rapaz. O dano que a gente levou disso, cara. Surreal, surreal, surreal. Deixa eu ver. Onde a gente voltou, cara? Tá, voltamos naquela missão, né? É isso aí. Beleza. A gente vai ter que ir lá de novo. Eu dei um reload aqui no game, né? Porque o game, quando você morre, ele acaba voltando. E o save. Então eu vou naquela pousada que a gente foi, que a gente conversou lá com os caras e tal. E não encontramos nada pro Jethro, né? E eu vou dar uma descansada lá. Pra chegar até a meia-noite. Eu só espero que aquele vampiro ou aqueles inimigos... ...fortes pra caramba não estejam ali de novo, cara. Eu tenho um distraído. Tá louco, meu. Duas pancadas, o maluco deitou a gente, velho. Porra, muito roubado, cara. Muito roubado. Vamos lá. Porta da pousada do urso peludo. Urso peludo, cara. Isso é um pleonasmo, velho. Vamos conversar aqui com o dono da pousada. Vou passar o diálogo, pessoal. Porque a gente já viu isso. Não, vamos descansar aqui. Até meia-noite. Vamos lá. Até meia-noite, tio. E vamos ver qual é... ...dessa missão. E se alguém souber, pessoal, o que é Fistack, né? O que é esse item que a gente tem que pegar... Cara, deixa nos comentários, por favor, velho. Porque eu não tenho ideia do que seja isso. Sério. Então, contribua aí comigo, né, cara? Vamos lá. Saindo aqui da pousada. A galera tá de bolha agora, hein? Sem treta, sem treta. Isso aí. Faz amor. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver. Não tem signo de Javed ou o professor. Essa bunche deve cair facilmente. Vamos fazer isso. Oh, eu estou cansado de cair a alguém. Quem é isso? Isso não foi nosso negócio, cop. Relax. Só um Wichar. Claro que você conhece Wichars ou Golems. Não tem vontade de seu próprio. Segue as ordens rápido e fácil. Não tem desculpas. Certo, Geralt? Mano. Igual o Golems é um cacete, velho. Tem que ser assim, velho. O maluco tá tirando, cara. Igual o Golems é um cacete, brother. E é Geraldão de River, rapaz. Respeita meu cabelo branco e minha barba. Tá louco, irmão? Vamos entrar pra esses bostas aqui, rapaz. Como que é feito? O Golems é um cacete. E aí? E aí, tio. Falou. É isso aí, mano. Deveríamos ter uma conversa séria com o Vicente. Esse bosta aí. Cusão, viu? Vou dar uma saqueada aqui na galera. E sair desse rolê. Vazado aqui. Olha o armário. Vamos pegando tudo. E vamos lá, cara. Vamos voltar lá pro armazém, né? Eu acho que essa é... Esse era o nome do local, né? Que ele ficava lá. Deixa eu até ver aqui no... Cancelar a rota. É, vamos lá. E cara, o que esse maluco tá armando com esses caras, né? Eu falo, o que esse maluco tá armando com esse maluco? Porque, meu... Tá foda confiar alguém nessa cidade, hein? Vou te falar. Tá fácil, não. Tem que voltar lá. Deixa eu tirar nossa espada pra correr mais rápido. Eu acho que não vai ter problema com o guarda, né? Não. E eu queria entender isso, velho. Porque você tira a espada e o personagem corre muito mais rápido. Só que ele não tem um botão pra você correr. Isso é o mais bizarro. Não tem um botão pra você dar o run aqui. Aqui? Ahn... Não. Eu acho que a gente vai ter que entrar ali pra depois conversar com ele, né? Deixa eu ver. Masmorra. Não é armazém. Cadê ele? Tancado. Puts. Então, aqui, galera, seria pra dar o item pra ele. Eu fiz daqui. Só que a gente não tem isso, velho. Tá vendo? Eu não tenho essa bagaça. Então... Fica aí, tio. Ih, cara. Tudo trancado, velho. E abre. Só que... Não adianta nada. Tá. É. Não é aqui. Bom. Vamos sair daqui. E ver o que é essa mensagem de Vicente. Só que, velho, não tem nada aqui, velho. Ai, que bosta. Sabe o que eu tô achando, galera? Que a gente vai ter que dar uma... Meditada no bagulho. É isso aí. Estamos sendo trollados aqui de novo. Não tem nada. Eu vou conversar com os guardas aqui. Vamos ver. Tem alguma coisa. As ruas são perigosas à noite. As ruas são perigosas à noite. É, tem nada não. É, tem nada não. Putz, velho. Sério? Que droga. Bom, vamos meditar... Pra ver se é isso. Né, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter que voltar lá naquela pousada. Ou aqui no Camp Fire. Deixa eu marcar aqui. Cara, esse lance de você meditar somente em bonfire é muito, muito chato. Ainda bem que eles arrumaram isso em The Witcher 3, cara. Imagina você ter que ficar toda hora indo em uma... Voltar num lugar pra meditar. Entendeu? Pô, medita em qualquer lugar, cara. Ajoelha aí e medita, entendeu? Seria bem mais simples, né? Tá, é o seguinte. Aqui tá cheio de bandido, velho. Tô com medo desse... Eu vou ali na pousada mesmo. Tô com medo desses caras arrumarem confusão com a gente. E vocês virem que o líder deles é bem forte, né, velho? Então, vamos evitar confusões por enquanto. Vamos lá. Vamos conversar com o gordão aqui. Eu vou meditar até o meio-dia. Porque o horário que eu acredito que se tiver algum NPC ali pra dar mensagem pra gente, vai ser nesse horário. Em The Witcher, galera, a gente tem sempre que pensar nisso, cara. No horário, né? Pô, vai lá, um NPC não tá lá. Meu, volta em outro horário porque às vezes é isso. Então, vamos lá. Tá saindo aqui. Bora estar de manhã. Deixa eu marcar aqui. Mensagem de vice. Tira a espada aí, cara. Agora ele não está tirando a espada. Beleza. Bom. Vamos seguir lá, pessoal. E ver, cara, se realmente pensava certo aí com a minha teoria, né? O que é isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que é isso. Não vejo outra solução, velho. É, a não ser... A gente tem que voltar nesse horário lá e ter algum NPC lá, algum guarda. Pra dar a mensagem do Vicente. Vamos aguardar. Logo ali na frente. Tem uns guardas ali. Caraca, galera. Puta merda, velho. Será que há algum desses guardas aqui? Ah, ele tá aqui, ó. É isso aí. O que é isso? 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 É isso aí, ó. Claro. O que isso já está pagado? Esses alguns Inglés. O que eles já estavam trimestos de salamandre. Você é vacional, eles não tinham as informações dicas val perguntas. Eles tentaram matar. Não te preocupar. Eu anvoquei. Se estiver em meu caminho de novo, eu vou matar a sua filha de joia. Entendido? Eu vou continuar a investigação em meu próprio. Se você é envolvido em qualquer forma... Certo. Alguma coisa específica? Se não, peguei. Eu queria falar com você sobre Salamandra. Ok. Alguém informe eles sobre o meu contrário de coquetes. O que você sugere? O professor, depois que você lançou ele. Eu não tenho tempo. E uma conversa. Você deixou o professor de prisão. O seu papel foi pagado. Isso é a lei. Mas você pode acabar com a lei. Eu não te digo como pesquisar monstros. Você não me diz como fazer meu trabalho. Eu deixei ele. Mas eu não perdia o caminho. Mas... Eu não vou explicar para você. E a conversa. O que você faz, Nights? Você conhece seu pai? Azar Javed? Não tem nada natural sobre spending Nights no mercado. Onde você trouxe o dinheiro? É, galera. Esse maluco aí tá bem suspeito, né? Velho. Vicent Mace. Não tô muito confiante não, cara. Preciso de mais provas. Bom. Temos que interrogar agora o anão Vivald. Ou Vivald. Não sei como se pronuncia o nome dele correto. Tá. Tá. Pra falar com o Jethro, a gente tem que encontrar essa porcaria desse item Fistek. E temos aqui o segredo de Berengar. Que é o outro bruxo que sumiu. E tenho que falar com o Thaler sobre a espada de prato. Essa, pelo que eu vi, que são as missões principais, né? Deixa eu ver as outras. É isso. Beleza. Bom. Agora... A gente vai ter que... Agora eu falo... Aliás, agora a gente vai ter que interrogar o anão Vivald. Deixa eu ver onde que tá no mapa isso. Nossa, tá lá em cima, velho. Beleza. Bom. Então, galera. A gente meio que tá suspeitando bastante aqui do mês, né? E realmente, cara... Se a gente parar pra pensar, né? E começar a ligar os pontos, esse cara aí tá ligado, né? Com os caras ali, com a salamandra. Mas, como diz a missão, a gente precisa de mais provas pra fazer algum tipo de acusação. Bom. Então é isso, galera. No próximo episódio a gente vai lá interrogar o anão, o Vivald, o Vivald, não sei. E ver o que ele vai nos falar, né, velho. Vamos ver se a gente consegue tirar mais algumas informações dele. A gente até agora não conversou com ele no jogo, né? E vamos ver o que ele tem pra falar pra nós, né? Se tem alguma informação útil aí a respeito da salamandra, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui nesse episódio. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa aí o seu gostei e o seu favorito. E se você gostou e não está no canal, se inscreve aí, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E... Tchau.